Fim da janela de transferências e mais um reforço anunciado no Guarani. Leandro Villela, volante de 26 anos, chega do operário com vínculo até o final de 2023. Com o nome já regularizado no bid da CBF, o jogador fica à disposição de Daniel Paulista para o duelo contra o esporte no próximo sábado. Quem também pode estrear com a camisa bugrina na segunda rodada é o lateral direito Lucas Ramon, que foi apresentado na tarde de ontem. O Guarani vem se consolidando nos últimos anos, fazendo excelentes campanhas. Acredito muito no clube. O clube vai disputar, vai entrar com unhas e dentes para poder buscar o nosso objetivo, que é o acesso à elite, tentar colocar o Guarani de novo onde merece, que é na elite da Série A. Além de Lucas Ramon, a lateral direita bugrina também conta com Matheus Ludic e Diogo Matheus. A posição, que por muito tempo foi carência no Guarani, agora passa a ter três jogadores na concorrência. Foi me confiado essa posição. É claro que é uma disputa muito saudável. Eu já admirava muito o Diogo, tanto que nos campeonatos anteriores ele, na verdade, era um cara que eu queria estar ali sempre disputando, sempre estar em cima ali, brigando para poder melhorar o alto rendimento. O Ludic também, ultimamente eu vim acompanhando ele, vem fazendo, não, já fez bastantes jogos muito bons. Então acredito que a disputa vai ser muito saudável e com certeza o professor vai colocar quem tiver melhor. É claro que se ele me escolher eu vou estar preparado sim, eu venho treinando muito forte e fica a decisão dele. Quem também participou do treinamento junto com o restante do elenco foi o meia Bruno José. Recém-chegado do Cruzeiro, o jogador também fica à disposição de Daniel Paulista para o duelo do final de semana. E com o fim da janela de transferências, o Guarani também perdeu algumas peças para a sequência da temporada. Uma delas é Rafael Costa, atacante que passou por muito tempo no departamento médico e não atua desde maio do ano passado. Com oito gols pela equipe Alviverde, agora Rafael vai defender o Sampaio Correia até o final da temporada, época que encerra também o seu vínculo com o Bugri. Além de Rafael Costa, o Guarani também anunciou as saídas de Gabriel Mesquita, Mateuzinho e Caio. Bem, vamos debater o Guarani antes. Deixa eu ouvir aqui um pouco mais do Lucas Ramon. Ele foi apresentado, ele comenta sobre as bolas aéreas. É um dos meus pontos positivos também no setor defensivo é essa bola aérea. Eu consigo ir muito bem e ajudar muito ali na marcação, na bola aérea. É o grande calcanhar de Aquiles do Guarani, né? O jogo aéreo é um Deus nos acuda. Quando vem bola aérea na área do Guarani, o torcedor já fica todo arrepiado. E ele falou também sobre apagar os erros do passado. Sim, né? O que passou a gente não pode ficar lamentando muito. A gente tem que tirar de lição. E cada novo desafio é uma nova oportunidade. Então, encara assim, o que passou, procuro passar uma borracha, né? Por mais difícil que seja. Só que eu já estou um novo clube, um novo desafio. Então, eu venho muito mais bem preparado e convicto das coisas que eu tenho que fazer e das coisas que eu errei lá atrás, que agora eu já venho mais experiente e sei onde não errar. Vamos lá, Boles, a sua opinião sobre o Lucas Ramon. O que você espera do jogador e se ele será o titular da lateral do Guarani? Aliás, nós fizemos vários jogos do Lucas Ramon com a camisa do Mirassol no Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, né, Batista? Ele não era o titular. O titular era o Rodrigo Ferreira, que acabou se transferindo. Nesse primeiro momento, eu acho que ele vem brigar por uma posição com o Diogo Matheus. Apesar do Diogo Matheus estar voltando aí de contusão, é um jogador importante nesse esquema do Daniel Paulista, encaixou no esquema e é o titular nesse momento. Mas vai brigar, evidentemente, e o Guarani ganha com mais uma opção na lateral direita. Mas nesse primeiro momento, ele vem para brigar pela posição com o Diogo Matheus. E aí, CH, Lucas Ramon? Não, primeiro eu quero dizer que sobre o gol de letra que nós estávamos aqui debatendo, eu resolvi procurar. Ah, você foi? E realmente, quando você trança, trança a perna aí atrás da... Uma atrás da outra, aí, Batista. Vai! É formado uma letra. Vai, vai! Um X. Então, a origem de gol de letra é justamente... A origem! A origem! Quando faz aí o trança a pé, forma um X, por isso o gol de letra. Você sabe quem que falou isso aí para mim? O tio João, que está lá em Paulina assistindo lá. Matheus, um beijo e obrigado. O tio João falou exatamente isso. Eu comecei a chamar a Gleger. Mas se ele falou, por que você não falou na hora aí da... Porque acabou de falar que para mim nós estávamos no intervalo agora. Só que aí eu estou lendo aqui, eu estou... Está que nem o Maguila. Está igualzinho, eu sou... 50% da participação dele é mandar abraço. Eu faço a leitura aqui do YouTube, aqui para a galera do YouTube. Eu faço a leitura. Abraço para cá, abraço para lá. E ele mandou para mim. O tio João, obrigado. Ele falou que faz o X, olha, quando vai... Isso, olha lá. X. Pronto. Gol de letra. Obrigado, tio João. O Gleger Maguila. Olha, traz meu ovinho amanhã, tá? Tem que trazer meu ovinho amanhã. Amanhã vocês fiquem ligados. Vai ter entrega da aposta que ele perdeu. Esse cidadão aqui perdeu a aposta. O senhor está cobrando no ar. O senhor está confundido. Mas ele está cobrando, porque eu já combinei com ele que eu traria amanhã. Porque ele está agitando, entendeu? Está agitando. Ele sabe que ele vai receber, viu? Não, mas eu quero receber aqui. Pode, né, Batista? Mas vai receber aqui. Eu vou receber aqui no programa. Fica tranquilo. Não tem problema. Você perguntou do menino que chegou, lateral direito? É. Vai ser, por enquanto, o Diogo vai ser titular se tiver condição física. Mas é bom jogador. E aí, Greg? Eu estou com o CH nessa. É por aí mesmo. O Diogo Matheus é o titular, né? Agora, dá sinais de que o Lutic deve ser emprestado. Nós falávamos isso já, né? Mas para ser emprestado nesse momento não vai, porque só se ele cancelarem o contrato dele. Porque fechou a janela. É bom. Não tem como vai. Agora vai ficar no elenco. É. Então, e aí trava o menino, né? Esse que é o problema. Uma rápida análise de vocês. Lucas Ramon, Leandro Castan, Leandro Vilela, Marcinho e Bruno José. Bruno José, estes foram os jogadores contratados pela equipe do Guarani inscritos nessa janela. Boles, destes contratados aí, qual é o melhor? Para mim, o Bruno José é o cara que vai ajudar o time do Guarani desde a saída aí do Bruno Sávio. O Guarani não conseguiu, o Daniel Paulista não conseguiu, até por falta de opções, durante o Camarato Paulista, ter um jogador que pudesse fazer esta linha ofensiva, juntamente colocando o break mais enfiado e do outro lado com o Júlio César. Para mim, o Bruno José e menção também para o Leandro Vilela. O cara que vai ajudar bastante o time do Guarani nessa sua posição com o primeiro volante. E para você ser agado, os contratados pelo Guarani, quem é que chega com o status realmente de reforço? Ah, o Bruno José. O Bruno José, desses todos aí, acho que é um número de jogadores assim com nível equilibrado, mas o Bruno José é o melhor. E aí, Gleger, quem chega com o status de reforço? Todos são reforços, mas quem tem o rótulo realmente de reforço aí dos contratados pelo Bulgria? Ah, é o Bruno José, sem dúvida nenhuma. Bom jogador, ajudou muito lá o Cruzeiro, está vindo aí para, sem dúvida nenhuma, ser titularíssimo. E para mim, o melhor reforço até agora é o Bruno José.